Bem, pessoal, quem é que não gosta de um bom TT News sobre a série da Amazon? Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos aqui algumas novidades sobre a futura série do Senhor dos Anéis da Amazon. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, começando pelo mais importante, temos mais dois atores que foram anunciados para a série. Um deles foi anunciado pelo site Collider e é o Maxim Baldry. Nasceu em 1996 e é em inglês e participou agora recentemente na série da HBO Years and Years. Também participou na série Skins e no filme Miss Sabine em Férias. E agora vamos passar ao segundo ator, mais conhecido, que é nada mais nada menos do que Joseph Maul, que ficou conhecido pelo seu papel como Uncle Benjen, o Benjen Stark. O ator irá interpretar um vilão que até agora se chama Oran e que irá ser o inimigo dos personagens que vão ser interpretados por William Poulter e por Makela Kavanagh. E até agora é este o elenco da série. Sabemos também que a agência de talentos na islandesa BGT abriu um casting onde eles pedem o mais variado tipos de pessoas. Eles pedem, por exemplo, pessoas com menos de 1,20m, pessoas com mais de 1,95m, pessoas hispânicas, pessoas ruivas e até bailarines e artistas de circo. Foram também reveladas algumas Audition Tapes... Como é que isso diz em português? E sabe-se que a personagem de Makela Kavanagh, que até agora tem o nome Tyra, nós não sabemos se estes nomes são apenas nomes falsos para não serem revelados os verdadeiros personagens ou se são mesmo nomes fictícios inventados para a série. Mas a personagem de Makela Kavanagh, que irá ser Tyra, será uma elfa. A Eldian e o Beldor serão dois guerreiros e sabemos que o personagem Eric irá ser um anti-herói. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam, subscrevam o canal e ativem também o sininho das notificações. Sigam-nos pelas nossas redes sociais e sigam também as páginas dos parceiros aqui do canal. Para nos ajudarem, têm mais duas formas. Pessoal, aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem subscrever à Amazon Prime através do link do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Vemos no próximo e um grande beijinho.